Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Vocês estão vendo aí? Esse aqui é um mini review, tá? Esse vídeo é um mini review Não vai ser um longo review não, não pretendo Mas pretendo sim falar um pouco sobre a de soldador aí da Ikari HK Não é 552 não, 552 é pistola, mas ela é HK915, como tá ali Por bem pessoal, eu já recebi isso ontem, venho utilizando um pouco Já fiz uma brincadeira aqui, olha aqui a cambada de componente eletrônico Que eu dessoldei dessa placa, de outras que eu já joguei no lixo, de lâmpada LED e tal É uma coisa muito interessante, dá vontade de não parar de dessoldar Ao contrário de ficarmos utilizando, que eu não menosprezo, mas o nosso querido amigo aqui Cara, mas são duas coisas bem distintas, tá? Apesar de fazerem a mesma função Então nesse review, nesse mini review, eu já vou começar E talvez aí na hora da edição do vídeo, porque tudo aqui é trabalho, né pessoal? O pessoal pensa que gravar um vídeo é pegar uma câmera e gravar Mas não, a diretora tem trabalho, eu tenho trabalho E não tem nenhum retorno financeiro em cima disso Não adianta falar que tem, prove que eu tenho Pô, bem, eu vou falar dos prós e dos contras que já encontrei Até porque vocês estão vendo aqui Eu já dessoldei vários componentes, já peguei placa de sucata Então eu já tive uma certa experiência Rodrigo, mas só de um dia é verdade, só de um dia Mas eu quero mostrar pra vocês o meu parecer Pra quem conhece o Rodrigo Costa aqui do canal Eletrônica para Todos Sabe que o cara manda na lata Seja doído ou não Porque verdade é pra ser dita, não pra ser escondida Porque um dia ela vem à tona Então eu vou dizer pra vocês o pró e o contra Ou melhor, os prós e os contras dessa maquineta Dessa soldadora Icari Que vocês estão vendo aí, que eu botei aqui no canto Do lado da minha estação de soldo ali, beleza E a diretora vai tentar aí na hora da edição do vídeo Botar uma tela, tipo Numerando e enumerando aí O que é bom e o que é ruim Eu vou começar pelo bom Tá? Pessoal, é uma paixão É uma tentação tu pegar uma placa dessa Colocar aqui Tá? Colocar aqui ou na sua bancada E Começar a brincadeira Porque Começa realmente parecendo que é uma brincadeira Tu pegar uma parada dessa Virar Tá? E começar a dessoldar E quando você vê Tu tem Olha só Até plug jack P4 Ela consegue dessoldar Mesmo que O bico aqui seja menor Então Pró Primeiro de todos A facilidade em dessoldar Componente eletrônico De placa Com certa facilidade Inclusive Pra quem sabe aí Pra quem tá acostumado A ficar no No dessoldador convencional Pra dessoldar Um soquete de CI Tipo um ATmega 318p De 28 terminais Como esse aqui Cara Não é tão simples Fora que muitas das vezes A varia Quebra Então pessoal Ó Tem indutor Tá? Tem soquete Tem plug P4 Tem header Tá? Tem capacitores Ó Vejam São pequenos De 250 volts Tem Ponte Redificadora Onde o terminal É mais parrudo Então Pra dessoldar Essa parada toda Isso aqui eu demorei Pessoal Uns 10 minutos 10 minutos Pra dessoldar isso Então Eu tô falando pra vocês Mas a diretora vai montar O quadro aí Só dando o resumo Tá? A facilidade Na dessolda De fato É muito bom O que mais? A máquina Essa máquina Essa pistola Esquenta rápido Ela é Um ferro de solda Ao mesmo tempo Que ela suga a solda Então Esse bico aqui Ele esquenta Bastante É configurada a temperatura Vai até 480 graus Lá no visor Tá? Ele esquenta Então se eu quiser Até utilizar isso aqui Como ferro de solda Eu vou pegar lá E vou soldar Vou pegar a placa Né? Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui não anda Tem que andar Vou pegar a placa E vou usar o meu ferro de solda Tipo Vou tocar Ele vai derreter Tá? Ele Vocês veem aqui Eu já molhei A esponjinha dele Ele solta dali O que é legal Já tá molhado Aí eu vou pegar Vou limpar lá E vou usar Agora quando eu quiser Dessoldar Eu vou colocar No terminal Eu vou Aqui E tipo Apertar Aí ela vai fazer um barulho Que é a bomba dela lá Que puxa a solda Porque vocês observam Que aqui no meio Tem um furinho Um orifício Que é por onde ele suga A solda E aí todo esse compartimento Aqui é repleto de solda Eu não deixo Eu nem vi ninguém Deixar isso aqui lotar Então Já falei o que? A facilidade na de solda É bem rápido Tá? Segundo É Isso é um ferro de solda Que esquenta também bem rápido A temperatura fica já Configurada lá na máquina Se eu configurar Tá, tá, tá Ele já fica Quando eu desligo a máquina E volto Ele tem uma certa memória Tá, a Como mais o que? É pra ir Número 3 Pra diretora Poder botar no vídeo lá É Como pegar É uma pistola mesmo Não atrapalha De você pegar E tá A empunha dura É bacana O material aqui Em si Não esquenta Quando você tá dessoldando Tá Não esquenta Então não vai queimar tua mão É legal Tá O que mais? É Basicamente é isso pessoal Mas agora Eu digo que é uma mão na roda Comparado a esse cara aqui Por mais profissional que ele seja Eu digo É legal demais É bom demais A rapidez E a facilidade mesmo Porque por exemplo De soldar capacitores assim De soldar bobina É uma coisa que toma muito mais tempo A gente tem que ó Um Dois Aí você vai lá Tem que limpar Então Isso aqui é uma mão na roda Agora Os contras Que eu já começo é Pessoal A máquina mal chegou E eu vou dizer pra vocês Eu não sei se vocês vão conseguir perceber Ela Ó Ela balança Ela é Ela é mole Aqui Rodrigo Por que você não aperta esses parafusos? Problema que eu já encontrei Um dos parafusos Nem afrouxa Nem desafrouxa Então Ela já tem certo problema Eu me lembro até do André Quintal Que ele disse aqui O baquelite da pau Pessoal Mas ó É mole Ok Não é legal isso Ver que é uma qualidade Meio ruim O que mais? Uma coisa péssima Que eu achei péssima É como você limpar Esse compartimento aqui Que você tem que vir pra cá Tá Puxar isso Pra baixo Isso aqui vai vir pra cá Tu faz uma certa Manejo aqui Puxa Aí vai sair a mola Vai sair esse filtrinho Vai sair lá Uma chapinha de metal Aí você Limpa Tá Fora que Ainda entope ali dentro E aí você tem uma Puta dor de cabeça Por quê? Porque Quando você até aperta o gatilho A máquina para É como se ela não tivesse mais força Porque entupiu aqui dentro Então você é obrigado a vir Com O desentupidor Que vem nela E ó Você tem que colocar Com ela quente Tá pessoal Colocar Agora ele não entra Porque tá frio Tá meio sujo Ok Mas colocar e ver Que Veio até aqui dentro Ó Uma pontinha Por quê? Porque aqui dentro Também entope E eu tive esse problema Entupiu aqui dentro E foi um problema Achei que tinha quebrado até a máquina Mas tem que vir até aqui ó A curvatura Desse cara Que vai vir até aqui Até ali dentro Agora Esse feltrozinho Que é o filtro É uma qualidade de lixo Pessoal Não tem nenhum dia Que eu tenho a máquina Isso aqui já se deteriorou total E o pior Só vem ali Mais uns dois ou três Aqui dentro Isso aqui é o material O lixo Tá Que filtrar Pode até ser que filtre Mas Pra tirar Ele já começa a se despedaçar Então eu digo Não usei nenhum dia completo Isso aqui já se deteriorou Infelizmente Eu estou dizendo A realidade É bom É tentador É Mas Tirar isso Pra limpar Meu amigo Chora É ruim É chato Fora que tem que esfriar a máquina Por bem Dito isto Eu vou agora Ligar a máquina E vou mostrar pra vocês Ela em pleno funcionamento Pra vocês poderem comprovar Isso que eu estou falando Então Agora eu vou colocá-la aqui A diretora acompanha Vou colocá-la aqui A pistola E vou ligar a máquina Tá O display Aqui é a temperatura Que eu quero que ela vá Até 335 graus Celsius Pode ir até a Fahrenheit Mas eu não trabalho com Fahrenheit Então Então ela vai lá Tá lá Mostra lá Diretora Hat On Wait Ou seja Está esquentando Espere Isso aqui vai chegar em 330 Não demora muito Volta de 1 minuto 1 minuto e meio Depois disso A pistola vai estar Super quente E a gente pode começar a trabalhar Então É isso Veja a velocidade Já estamos em 335 graus Como eu configurei O set Pessoal Então aqui Já está quente Vamos conferir Que está quente Deixa eu pegar aqui um pedacinho De solda E conferir Vamos lá Diretora mostra aí Para ver se está mesmo Já está aí Derretendo Mostra aí detalhes Vou limpar Tá vendo aí pessoal Brilhante Está limpo E o que acontece é Agora Eu vou deixar isso aqui Vou pegar essa placa Porque ainda tem os componentes Tipo aqui Quero esse capacitor Fusível Esses outros capacitores De soldar esse diodo Xótico Daqui por aí Vamos ver Isso aqui é sucata Então vou botar a placa aqui E vamos ver o que a gente consegue Está aí A placa está aí Apertadinha aqui Aqui Uma coisa que eu recomendo Fortemente pessoal Para ajudar a máquina É a gente passar um fluxo Ou passar Uma pasta de solda Tá Para poder ajudar A solda envelhecida A sair mais fácil Eu aqui Vou utilizar esse cara Até Porque está de mais fácil acesso Aqui Já tem um pincelzinho Tá Então vamos lá Vou passar aqui Não sei nem onde estou passando Mas se tem terminal Tem componente Ok O que mais Não sei Vamos passar em tudo aqui Aquele lá da ponta A diretoria de para passar Mas esses aqui são maiores Eu não quero tirar Daquilo aqui não Mas tudo bem Então pronto É fluxo Nada mais que isso Olha bem Segredo que eu já dou também Eu não sei se eu falei antes Uma observação Tem vídeos na internet Pessoal A diretora vai ter que afastar agora Pega daqui Que o pessoal pega Pessoal Essa pistola Bota Porque o ideal Tem esse furinho aqui Eu não posso tocar mais Porque está muito quente Mas tem o furinho Aí bota lá na perna do componente Fica assim Rodando Não é o ideal Porque vocês viram que esse baquerite aqui Ele é mole Então ficar fazendo isso No intuito de Ah não É para tocar toda a extremidade Toda a circunferência do componente Eu não recomendo Porque isso aqui tende a ficar mais mole E se quebrar isso aqui Blau blau Porque tem uma resistência de cerâmica Aqui dentro Vai para o saco Então por bem Vamos lá Vamos ver que componente eu quero daqui Vamos tentar primeiro aqui Diretora bota o ângulo aí Vamos tentar um Capacitor aqui Coloquei Vocês veem Olha lá Derreteu a solda Suguei Pega de perto Já caiu pessoal Já caiu Tiramos já o capacitor Viu a velocidade Já caiu o capacitor Estou de poliéster aqui Já foi É rápido É rápido Isso que é uma tentação Do que você ficar no Sugador de solda Vamos lá O que mais tem aqui Vamos tentar tirar esse fusível daqui E onde está o fusível Está aqui Pega aí diretora Perfil Vou esquentar Eu acho que aqui está o fusível Suguei Olha aí pessoal Está aí Está o fusível na mão Vocês viram a velocidade Pessoal E assim a gente vai Literalmente brincando com isso O que mais que eu quero Capacitores Vamos tentar esses caras aqui Então vou lá E vamos ver Já está aí Mais um Tem um outro Rodrigo Já aí Nem faz força Já está aí Está aí Mais um Pronto pessoal É simples assim Vocês estão vendo a velocidade Vamos tirar esse diodo gordo aqui Esse shotic aqui Grande Ou melhor Vamos logo para um Componente grande aqui Esse transistor aqui Esse diodo na verdade Está aí Pronto Está na mão O que mais Esse outro aqui Sem danificar Exato Sem danificar nada O componente Olha Nesse aqui pessoal O bico não entra Para poder sugar melhor Então vamos pela lateral Derreti Ainda está preso Pronto Olha aí E é um diodo Terminal bem grosso Pessoal É uma coisa linda Chega a dar vontade De não parar De soldar Pessoal Pode tirar Rodrigo resistou Também tira 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 qualquer coisa Olha esse transistorzinho aqui Que é um regulador Na verdade Olha a velocidade Pronto Pessoal É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Vocês vejam Que já está sujando aqui Já está começando a sujar E é bem rápido Que essa parada suja Então detalhe Vamos ver aqui outro Um capacitor Está aí Já está na mão É uma tentação Esse negócio Tem mais o que aqui Vamos tirar esse capacitor Aqui Pronto Pessoal Então Eu falo para vocês Ah Rodrigo E agora Agora a gente pega Vamos dar uma limpada Aqui no bico Porque nunca é bom Deixar imundo Esponjinha está ali Olha como ficou preto Então a gente vai limpar Nada de esfregar Aço aqui De jeito nenhum Isso aqui se comporta Como ferro de solda Está aí Olha lá Isso é parte do fluxo E por aí vai Pronto Suga Para não deixar nunca Por que eu sugo Pessoal Já aprendi Para não deixar Preso aqui Nesse interim Nessa faixa intermediária A solda Então é melhor Puxar mais Do que de menos E pessoal Aqui ainda não dá para ver Mas já tem solda ali Ela bate lá No final Que é onde está o filtro Que se detona Ah Rodrigo É por isso que se detona Porque vem com alta temperatura É verdade pessoal Mas agora Se detonar em um dia Uma parada dessa Eu acho Meio que o cúmulo Por bem Quer mais? Vamos lá mais Já está Nem faz força Está aí O que mais Que tu quer tirar daqui? Ah Rodrigo Eu quero essa plaquinha Vamos lá Tem cinco terminais Aqui a plaquinha Vamos lá Pronto Está aí Que é o CIPWM Aqui Pessoal Para vocês terem ideia Para dessoldar isso aqui Na mão Crec 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 Demoraria muito mais Muito mais A diretora Quer falar desse aqui Pessoal Esse aqui Já é brabeira Por que? Porque eu tenho Terminal muito grosso Vejam Está aqui o terminal Muito grosso Mas Vamos lá ver qual é Não entra Aqui o problema Está esse Não entra No terminal O biquinho Então vamos ter que ir pela lateral Fora tem uma trilha muito grossa Mas vamos ver Testando aqui em primeira mão O biquinho 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 É difícil isso aqui Não esquenta bem Rodrigo, aumenta a temperatura É verdade, poderia Mas ó Tirou bastante solda Só que não é o suficiente para tirar ele não Esse é bem mais difícil, pessoal Mas aí é bom que já está mostrando Como ela se comporta Exato Mas Rodrigo, não tem outro bico? Tem, tem outro bico Que talvez coubesse aqui, tá pessoal? Isso é verdade Mas vamos tentar com esse aqui Para mim não ter que trocar agora Porque senão vou ter que desligar a máquina Vou trocar o negócio com o negócio quente, né? Vamos ver Tirou bastante coisa Olha aí, pessoal Eu estou segurando por baixo só Pronto, sem fazer força Saiu Olha aí Diretora botou o desafio aqui na hora Ao vivo e a cores e está aí Tiramos Cara, para tirar isso aqui Numa placa dessa Para quem aí está metido na eletrônica Quem disse soldar Sabe a dor de cabeça que é O tempo Você viram? Foi um minuto para tirar isso Um minuto Legal Gostei do desafio Está aí, ó A pergunta que não quer calar Vale a pena? Bom, pessoal Vou dizer o seguinte A pergunta que não quer calar Será? Vale a pena? Eu vou dizer para vocês o seguinte Até agora Ao meu ver Vale a pena sim Vale a pena sim É uma máquina bastante Mão na roda Para quem precisa trabalhar De soldando coisa Principalmente para a gente Que vive em regiões Onde não se encontra Muito facilmente Componentes eletrônicos Pessoal Olha isso aqui Ah, Rodrigo Mas isso é sucata É claro que eu não vou preparar Um projeto profissional Para um cliente Com componentes assim Caso esse cliente exista Mas para um protótipo Para testar Está claro Desconsiderando os capacitores Eletrolíticos Que provavelmente estão secos Mas tudo isso aqui Vai passar por teste Temos aparelhos ali Para testar Tem outros do outro lado Só que Tem muita coisa aqui Que chamam de sucata E que pode servir muito Tipo uma ponte retificadora Se ela estiver boa Ela está boa Tipo um indutor Nunca vai quebrar assim Entendeu Uma chave dessa Selecionadora de 110, 220 Olha isso Esse próprio borne De terminais aqui Parrudo Então pessoal Eu digo Eu recomendo sim É uma parada bacana Eu recomendo sim Agora Tem os seus contras Eu digo Uma outra vantagem Também Que pode talvez Vim no quadro do início É que essa pistola Que se vende a parte Tá pessoal Sem você ter que Comprar a máquina De novo Essa pistola Vende a parte Agora Ela baratinha Também não deve ser Entende Mas Já é um plus Do que você ter que Comprar uma máquina inteira Fora que Vende o bico Para reposição Vende filtro e tudo Mas eu juro Para você Que eu não quero Comprar filtro não Eu vou tentar A durabilidade dos filtros A durabilidade do filtro É muito podre Por exemplo Esse daqui Não durou nenhum dia Então É muito ruim Eu vou agora Fazer o seguinte pessoal Para fechar esse vídeo Vou desligar a máquina Que está em 330 graus E vou limpar isso aqui Na frente de vocês Para vocês verem Eu abrindo E vendo a dificuldade Que eu tenho Para limpar isso aqui Ok Mas agora Vou fazer mais Vou fazer agora quente Para mostrar como limpar Que é assim Porque se não for quente Não dá A gente coloca aqui Isso vem com ela Mostra aí diretor E tem que vir até ali dentro Olha lá pessoal Bateu aqui Está limpando Porque está quente E tem que ir até lá dentro A minha antes Não estava vindo Ela estava parando aqui E eu descobri Que então entupiu aqui Foi meio ruim Para tirar Mas está aí Está desentupida Ela não está entupida não Está lá Está indo lá dentro Ok Beleza E agora Antes de desligar Vou mostrar para vocês Para tirar Aperto aqui Saiu Viu Aqui Veio para trás Agora isso aqui Eu jogo para trás E puxo Olha aí Agora olha aqui Bem Olha a qualidade Desse filtro já Que está uma bosta Aqui Olha ali onde eu falei Para vocês que entupiu Para ter cuidado Está quente Eu não posso tocar Mas olha Ainda tem um resíduo ali Diretora Tenta pegar Bem aqui Então olha Eu tenho que vir aqui Por fora Pessoal Eu não vi em lugar nenhum não Sou eu mesmo Olha lá Tirou um pedacinho Resquício de salda Que tinha ali Não posso puxar Perdão Mas está limpo Ok Tirei Aqui Está limpo Beleza E agora Isso aqui Eu tenho que ter cuidado Porque está quente Vou Desligar a máquina E vou mostrar para vocês Limpando isso aqui Vou desligar a máquina Que eu tirei na frente de vocês Está aqui pessoal Da forma que eu abri Está aqui Peneirinho Coisa Mas agora Olha Aquele tubo Olha aqui como tem Olha a solda aqui Ela bate aqui Soldou Ficou Então vou mostrar para vocês O que tem que ser feito Tem que limpar essa parada E aí vai Passa a mão na mola Porque a solda sai Com certa facilidade Não precisa de produto não Tirei Agora aqui Aqui eu vou É no dedômetro Dá para ir com outra coisa Até dá Mas eu não sei o que Não tenho paciência Ou talvez uma escova de dente Mas olha Está aqui Aquela solda toda Que vocês viram tirando Dos componentes Ela tem que ir para algum lugar E está aqui Parece purpurina No grudado Pois é Mas não é purpurina não É soldinha mesmo Então Está aí pessoal Ah essa parte aqui De borracha também sai? Sai? Também sai Tudo sai aqui Tu passa e limpa Porque o ideal Diz Até no manual Fica bem limpo Ok? Então ok Agora o que eu falei para vocês Lá no início Olha isso aí Tanto de solda Isso aqui Vem na frente do filtro Também A solda bate aqui Para não ir toda Para o filtro Beleza? Então tá Temos aí o compartimento Temos a mola E temos o Ferrinho Agora esse filtro aqui É um lixo Pessoal Isso aqui é um lixo Já está totalmente Detonado Já tirei uma camada Eu não sei se a máquina Vai pegar aí Mas pessoal Isso aqui está puído Isso aqui está um cocô Isso aqui não tem nenhum dia Pessoal Nenhum dia Ah Rodrigo Mas você soldou Esse tanto de componente aí Pessoal Mas pelo amor de Deus Se esse filtrozinho Tem que ser detonado Em questão de Meia De 50 30 componentes Eu não acredito Então Isso é um lixo Agora Uma coisa problemática Como monta isso É assim Pega essa mola Coloca ela bonitinha lá Pega o filtro Eu vou usar o podre ainda Vou usar até estourar Não tem o outro Ah tem lá no saquinho Rodrigo Eu não vou detonar agora o outro Para ter em 3 dias Eu detonei todos os filtros E ficar sem nenhum Então Pega esse cara Ó O ferrinho Vem para cá E o filtro Vem para trás E onde vai isso Isso agora Vem aqui Está frio já Ainda está meio quente Mas dá para segurar Ó Aí tu puxa isso para cá Isso aqui Tem que entrar aqui Para entrar ali Ah meu amigo Isso aqui eu já gastei 10 minutos Fazendo isso Porque o filtro sai do lugar Porque não sai o que Porque não sai o que Então vamos tentar Ó Botei Não está muito bem encaixado Isso aqui encaixa ali na frente Mas ó Girei Agora Vejam vocês Não ficou muito bem encaixado Ali dentro Olha o filtro como ficou Meu amigo Olha lá Não ficou bem encaixado Então agora O que me sobra Tira 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 dali Tá Ó Aí cai tudo De novo Rodrigo Ainda está caindo em cima Da solda Porque tu não limpou isso aí É É Ainda tem essa Tá Então ó De novo Coloca lá Tá Tira essa solda daí Para poder facilitar Mas mesmo assim Olha quanta solda pessoal É uma solda considerável Vamos de novo Pega Puxa para trás Que não vai mais Não adianta botar na frente Primeiro que não vai Porque tem que ter a flexibilidade Por causa da mola E Encaixo E aí vou Pessoal Isso aqui é um pé no saco Eu vou falar para vocês É um pé no saco Olha lá Como fica torto Olha aí a bosta Aí eu sou obrigado A pegar Uma ferramentinha Aqui Para ó Dar uma puxada Para trás Se é que vai Pronto Entrou Agora entrou Com a ajuda De uma ferramentinha Que não vem na máquina E que eu não posso Botar com muita força Para não detonar a máquina Pronto ó Parece que entrou E está menos pior agora Não está o ideal Porque o filtro Eu falei Estava detonado Aí agora A gente empurra isso aqui Para cá Pronto Pronto Agora sim E pronto A máquina está desligada Acabou E para tirar de novo Puxa aqui E vai Bom pessoal Eu não gostei desse mecanismo Na verdade achei uma porcaria Porque isso aqui Nem precisa encher de solda Por meio de estourar de solda E depois responder Mas não E aqui Detalhe ó Ó É mole Esse negócio É que vocês talvez não percebam no vídeo Mas não está mole Aqui no parafuso não Está mole aqui no baquelite Uma coisa que o nosso amigo André Quintal falou Então agora Já montei de novo E o que eu vou fazer Para fechar Rodrigo Será que ainda funciona Depois de tu fazer essa montagem aí Bom É o que eu vou fazer aqui agora De novo Para fechar esse vídeo É Como eu falei Era um mini review Mas Um mini review Um review dá uma hora Esse aqui deve dar menos de meia hora Eu acho Mas para quem está interessado na máquina Nada melhor Do que saber Do que ela é capaz Porque as tentações são muitas Mas É complicado Quando a gente não tem aí Alguém para dar de presente Ou uma parceria E por aí vai Né Por isso que eu digo A gente está aberta a parceria aí o tempo inteiro Mas de marcas boas E de gente que está avisando coisa boa Né Porque riqueza a gente não tem aqui não Beleza Ó Limpei a mesa Agora eu vou ligar a máquina de novo E vamos chegar lá Rodrigo Tu vai deixar a máquina aqui? Vou Vou deixar aqui Não vou botar ela naquela pistola dela não Ó Liguei Olha como eu falei para vocês Que ela fica configurada Na temperatura última que eu deixei Começou lá no 28 E agora Vamos deixar ela esquentar Que eu vou tirar mais alguns componentes Vou tentar Para ver se ela está funcionando Depois de limpo Chegou na temperatura já pessoal Já está quente Ou deveria estar E agora para fechar essa placa aqui Eu vou tirar esse trimpote E esse LED Vamos lá Mais uma vez eu digo ó Não ficar balançando Colocar Derreteu Puxou E melhor puxar de mais do que de menos Porque senão fica só o da presa aqui no meio Como eu falei A diretora falou que esse vídeo vai ficar muito longo Mas eu digo Para quem tem interesse na máquina Precisa de detalhe Coisa que eu não tive Então olha aí Está aí Já soltamos o trimpote Nessa facilidade E vamos fechar essa placa aqui Porque eu quero esse LEDzinho aqui Tá Ó Um E vocês observem Que são trilhas grossas pessoal Que a gente derrete ó Já saiu o LED Está aí ó Acabou Então agora eu venho aqui Limpo o bico Quando limpo o bico Geralmente dá uma caída na temperatura Quando a gente limpa demais Essa placa aqui Não quero mais ela Já tiramos quase tudo Olha aí Despopulamos a placa Tem alguma coisa pouca aqui Então não vou jogar lá fora Mas para fechar agora Vou fechar com essa aqui Eu quero esse cristal Porque isso aqui é uma coisa muito rara De eu encontrar Não encontro aqui na cidade Um cristal De quatro terminais E mais um relê De estado sólido aqui Ok Então Vamos ver se eu consigo Fazer esse negócio aqui Nessa placa Cara Isso aqui tem muitos anos Isso aqui é muito São muitos anos Isso aqui não vai dar para botar assim Então essa Vou ter que Não vou poder usar isso aqui não Então Vamos lá Está onde? Está aqui Quero esse cara Rodrigo vai passar o fluxo? Vou passar o fluxo Porque isso aqui tem mil anos Então tem que Dar uma ajudada Fluxo aqui E aonde? Quero o outro Bem aqui Tem uma porrada de terminais Esse aqui vai ser difícil Eu acho Fora componentes SMD do lado Olha aí Está bem aqui Quero esses dois Esse e esse Então vamos lá Primeiro aqui De menos terminais Isso aqui significa Esse barulho Para mim já me soa estranho Esses terminais aqui Não estão indo muito bem Vocês estão vendo? Também é para mostrar Que nada Nem que dê flores aqui Não soltou ainda A placa tem várias camadas E Espera aí Soltou É Está solto pessoal Beleza Mas Achei ele mais difícil Vocês estão vendo E sem quebrar E sem quebrar terminal Está aí Mas não achei tão fácil Mas eu estou mostrando Para vocês aqui Não tem que ficar só falando Que é fácil Que tudo é lindo Só que eu digo Na mão Isso aqui seria muito difícil Nem sei que cristal É esse Será que dá para ler? Não sei Mas está aí Foi tirado Legal Agora vamos para o próximo Se esse foi difícil Imagina o próximo Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Esse pino aqui Para mim Parece que não está Muito solto não Mas O componente Vamos ver Esse aqui é um relê Negócio que é do do lado A placa né É Ela é dupla Tripla Quádrupla E tudo Mas vamos ver Eu não quero Matar a placa Fora que ela tem Terminal dobrado Olha Tem isso Tem que considerar Pessoal O fabricante Dobrou um pouco Para Quando foi Colocá-lo ali Tá Então Tá aí Será que vai soltar É porque também Pode ter cola embaixo Tudo Mas uma coisa que eu digo Tá soltando Tá E o que que falta aqui Não falta nada Falta só esse terminal aqui Pronto Tá aí Olha aí Não quebrou o terminal Tá aí Tudo de soldado Ó Ó Não quebrou Ou seja Se é um relê Não tá queimado Olha aqui em cima Vamos ver o que é Pra vocês verem Será que é um relê mesmo Eu creio que é um relê Bem antigo Mas é E meu olho Não consegue pegar Mas tá lá Japão E foi pessoal Tá aí Tiramos dois componentes De uma placa Bem antiga Isso aqui Cara Tem mais de dez anos brincando E foi Então pronto Utilizei sim Uma ferramenta aqui Para ajudar Né Mas Vocês então Estão vendo O poder Da estação de solda Rodrigo Ele ainda derrete A solda Olha aqui Vou pegar a solda Daqui Olha lá Derreti E agora Eu vou limpar O bico Que é sempre bom Recomendo Para fechar esse vídeo Limpar o bico Tá aí Já sujou de novo Lá dentro Vocês veem Já voltou a sujar Mas Uma coisa Que a gente tem que ter certeza Sempre Para fechar esse vídeo É a limpeza Exato Ele começa a querer entupir Pode puxar mesmo Quando estiver puxando aqui Tá aí Não tá entupido E foi pessoal Fechamos com chave de ouro Componente retirado Placas detonadas E Final da história Rodrigo Recomenda a máquina Pessoal Eu recomendo Mas Atenção Essa parte aqui É muito vagabunda Isso aqui vai quebrar fácil Os filtros São uma porcaria Mas Se você precisa De praticidade E agilidade E não depender Somente Do sugador Comum Porque imagina Para tirar esse relé Agora foi isso Cara É isso Então Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Obrigado pela participação Tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau.